Quando cursava as aulas de história no Teatro Brasileiro, Michel Fernandes, criador do Prêmio Aplauso Brasil, teve a primeira noção da importância histórica dos diretores Antunes Filho e José Celso Martinez Correia, que no fim dos anos 60 e 70 estrearam espetáculos antológicos De Celso, o Rei da Vela, em 1967, e Antunes Filho, Macunaíma, em 1968. Com despertada curiosidade e consciência de que conhecimento é fundamental para o seu trabalho, o crítico teatral se dispôs a incansáveis investigações sobre a obra desses superlativos artistas. Assistir suas peças, coletar entrevistas, ler sobre os artistas, os autores que norteavam a filosofia dos seus trabalhos culminaram na seguinte observação. Antunes Filho e José Celso Martinez Correia são dois polos opostos e complementares que trouxeram superioridade ao teatro brasileiro. E é por isso que o Prêmio Aplauso Brasil decidiu homenagear os artistas. E para prestar essa homenagem, essa linda homenagem, a esses grandes mestres, convidamos ao palco Luísa Lemertz. Que linda! Como ela já está grande! Que linda que você é! Bem-vinda! Obrigada! Onde estão? Bom, eu só queria dizer, boa noite, que eu... Boa noite! Que eu estou muito honrada de poder entregar esse prêmio a esses dois homens que fazem tanto parte da minha vida. Eu trabalhei com os dois e hoje eu me sinto aqui, inclusive nesse palco, entregando a eles em nome de todas as gerações que puderam trabalhar com eles, de atores e artistas que trabalharam com eles, e em nome de todas as gerações de pessoas que puderam assistir as suas obras de arte em toda a nossa história do nosso teatro brasileiro. Por favor, venham aqui. Antunes e Zé. Aplausos 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 Meu mestre, querido, Zé. Esses dois me ajudaram a construir também quem eu sou hoje. Obrigada. Obrigado, obrigado, obrigado. E o fundamental para mim é que estamos juntos, eu e o Zé. Esses dois... Sim, é. É você, é você, Zé. Você. Você deu cachorrinho também. Lá na praça. É, você deu cachorrinho. Eu perdi a memória. Não, lá na praça, ele me dará o gostinho do cachorrinho. É seu cachorrinho. Você deu. Maravilha isso. Isso não. Aliás, a gente esquece de outra coisa. É, é só ter uma oportunidade, viu? E é só isso que eu obrigado a falar do Brasil, mas o importante e fundamental para mim, ao contrário de mim, eu vou dar a você, o juiz, não é? Mas é estar aqui com o Zé. Esse é seu. Vamos brindar. Brindam vocês dois. Brindamos o prêmio. Com a mão do cara do... Com a mão do cara do... Esquerda, esquerda. Esquerda. Esquerda, Atúnio. Ele é José Alves Antunes, filho. Não quer. Vou levar para casa. Você é José Celso. As flores, Zé. Eu dou para o Antunes. Ele não quer. Quer sim. As flores de uma dama. Flores. Canta, Zé. Eu canto. Paz, amor e paz. Paz, amor e paz. Paz, amor e paz. E muito mais. E o amor. Amor. Mas eu estou me sentindo um estranho no ninho. Eu não conheço ninguém. Existe um abismo, não sei, entre nós, do Teatro Oficina e o Teatro. Tanto que a gente não é mencionado nada. A gente vê, nós fazemos musicais também, mas a gente, existe uma separação enorme. E hoje eu acho que o Brasil vive momentos em que a gente precisa se ligar. Eu estou feliz daqui, porque eu estou me ligando a pessoas que eu conheço. Não sei, talvez seja o seguinte, que a gente tem que trabalhar tanto hoje para conseguir sobreviver, criando, mas sobreviver não basta, porque tem que ir mais longe, tem que superviver. E a arte é uma coisa transumana, exige um esforço fora do comum. Esse momento, por exemplo, é um momento dificílimo. Por exemplo, nós estamos com a caixa zero, 60 pessoas trabalhando juntas, com a caixa zero, é um momento dificílimo, mas que, por coincidência, está acontecendo uma série de ligações. quer dizer, eu estou ligado, por exemplo, ao Invo A Noz, que vai fazer uma manifestação dia 19, eu vou com eles, eu estou ligado à massa da maconha, eu estou ligado a uma porrada de coisas também. Eu queria me ligar também ao teatro, eu estou ligado ao Michel, o Michel é um amor de pessoa, vai sempre ver todos os espetáculos que a gente faz, ele fez esse trabalho também, mas eu sinto uma coisa muito esquisita da crítica, que o Estado de São Paulo, por exemplo, não censura completamente atualmente, porque nós fizemos uma peça chamada Cacilda, Três Inclamações, TBC e o 68, aqui e agora, em que a gente faz a cena da devolução do Sacis. Aí a gente já era meio fodado, mas agora que foi que censurou completamente. Tudo bem, porque tem internet hoje, a gente vai por outros caminhos, claro, mas eu acho que seria preciso uma aproximação maior entre nós. Eu me acho muito alienado em relação ao teatro que vocês fazem. E acho também, no certo sentido, que existe por parte da crítica, a crítica não vai ver nossos espetáculos, nós fazemos musicais também, e nós somos tão pretenciosos que a gente pretende comer o musical americano. É verdade, o musical brasileiro é muito mais interessante, é uma música muito rica, e ainda mais que a gente traz em cena, a gente traz em cena rituais indígenas, rituais africanos, música pop, música brasileira, criamos, enfim, uma música totalmente de pan, de tudo, não é como essa cidade que eu chamo de Sampan, detesto São Paulo, o Sampan da Caxiidade, ex-PM, horrível, essa cidade tinha que mudar de nome. O Caetano já fez Sampa, eu falo Sampan, porque São Paulo é tudo, é tudo, é tudo, é tudo. Agora, esse tudo está muito separado, então, eu preciso ligar esse tudo. O que deu, Michel? Michel está aqui, está aqui na coxia, quer falar com ele? Está na coxia? Está. Ele vai ser, ele vai falar daqui a pouquinho. Agora, oi! Oi! Muito obrigado. Por se lembrar. Mas, essa mulher é um gênio. Um gênio? Agora você está fazendo uma coisa maravilhosa, eu nunca vi um acontecimento como esse, com o teu desembaraço, com o teu verbo de auditório, eu adoro isso, você sabe, eu adoro isso. Vamos chegar mais perto, eu estou falando um pouco demais, mas é que eu acho que... Vou falar aqui no meu microfone para ele. Sabe o que é? Vem aqui comigo. Vem aqui no meu microfone. Bárbara. Oi, meu amor. Ah, é para eu vir? Mas e o Michel? E o Michel está aí para ele? Vamos lá do lado do Michel. Michel já está com o microfone. Está bom. Michel, me explica por que os críticos não vão ver os empresários do Ocino. Eu vou. Você vai. Faz ligado. Pronto, está dito. Eu vou simplesmente porque eu acho que os espectáculos do Ocino e do CPT do Antônio Luiz, para mim, são os que mais me ensinam e são os mais completos. Mas todos poderiam ver que gostam realmente de teatro, tem que as suas espectáculos do Ocino e do Antônio Luiz. Porque são, para mim, são diretores pilares e que, apesar de opostos, são complementares. E tem uma coisa importante que nós todos fazemos. A gente trabalha com gente dessa geração. Nós trabalhamos com jovens sempre. Quer dizer, tem os atores que são mais sempre. Mas a maioria são jovens, que renovam sempre, sempre, sempre. Quer dizer, nós fazemos parte desse mundo. Eu quero só aproveitar isso. Porque homenagem não quer dizer nada. Homenagem é uma homenagem. Às vezes é uma coisa que você agradece, fica grato. Mas não quer dizer nada se você não ver o teu trabalho atual. Porque eu estou trabalhando, fiz 7-7, sou o Zé 7-7. E com o 7-7 estamos aí. Estamos fazendo. Esse advento está meio triste. Eu estou com pneumonia, Zé. Mentira. Juro, saí da cama, estou num soro, passei a noite no hospital e fiz o espetáculo. E voltei e vim aqui apresentar o prêmio, queimando em febre. Ele aqui. Espetáculo. Ele foi assistir no sábado. Não, mas o teatro é vivo. O teatro recupera a gente. Essa mulher é maravilhosa. Viva, viva, viva. Maravilhosa. O teatro salva as pessoas. E eu tenho certeza que você salvou muita gente. Continua salvando. Esse prêmio é apenas o segundo prêmio. Aplauso. Tenho certeza que esse buraco que você está falando vai se fechar logo mais. Não, tem que se fechar, porque senão o Brasil vai dançar. Porque o Brasil depende muito. Nós, do teatro, temos muito a dar nesse momento. Porque o teatro realmente é um poder muito forte. Acabei de ler um livro lindo, que é A Invenção da Encenação, do Meyerhold, em que ele foi torturado e foi morto, pela competição, pela inveja que o Stalin tinha do poder do teatro naquele tempo, nos anos da Revolução Russa até 1936. E eu percebi isso, o poder tem inveja do teatro. Por isso que nessa Copa não está acontecendo nada, só dá coisa para a Copa. O teatro é uma força muito grande. Eu acho que a gente deve praticar isso juntos. Tenho muito orgulho. E saber que eu tenho 77, mas eu estou do mesmo jeito que eu tinha quando comecei a fazer o teatro com 20 anos. Eu sou o mesmo. E estou produzindo. Estou grávido. Eu vou é, Zé. Eu vou é. Michel. Você vai ficar? Fica. 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 Eu vou é. Eu vou é. Eu vou é. Obrigada, Zé. Obrigada, Antunes.